Valerá a pena viver sem você Para que passar a vida sem carinho Quando alguém amar você sinceramente Seguirá o seu caminho indiferente Eu não quero viver sem você nunca mais Sem você a saudade, amor é demais O que sofri e padeci Conheço bem a dor, não quero perder Viver sem você, amor Valerá a pena viver sem você Para que passar a vida sem carinho Quando alguém amar você sinceramente Seguirá o seu caminho indiferente Eu não quero viver sem você nunca mais Sem você a saudade, amor é demais O que sofri e padeci Conheço bem a dor, não quero perder Viver sem você, amor Viver sem você, amor é demais Viver sem você, amor é demais Viver sem você, amor é demais